A bola na área, cabeçada, vai dar mais gol! Golaço! Dede, 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 solta, solta! Solta o vamo, vamo, vamo me gritar, meu povão, dede! Vibra, torcida vascaína! uma cabeçada no ângulo de Dedé no cruzamento de Diego Souza, vibra a torcida da Vascaína lá nos aflitos a torcida Vascaína no Recife a torcida Vascaína que é gigantesca, vibra vibra, com 1 a 0 deu o Vascão, Dedé Dedé, o mito Dedé aos 32 minutos do primeiro tempo, Felipe Alan, vai Alan, Alan Alan, o toque o Eder Luiz, Eder Luiz botou na área, vai dar Vasco bateu, olha que seu negócio do Vasco Alexsandro pro Vasco 2 a 0 2 a 0, 2 a 0 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0 uma bola levada, até quase que ali a linha de fundo, o Eder Luiz tocou pra dentro, o Alexsandro bateu o goleiro pegou, o Alexsandro de novo o gol do Vasco Felipe, vai Bernardo, vai Bernardo Bernardo bateu, vai dar Vasco o gol, o garoto da colina Bernardo zoa, brinca, comemora comemora, torcida vascaína no Recife, Bernardo que bela falta, batida que talento, na bola parada, Bernardo camisa 31 do do Vasco golaço 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 o do 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 Legenda por Sônia Ruberti